Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Se você não sabe quem eu sou, meu nome é Julia e já vai deixar o seu like nesse vídeo se inscrevendo no canal, porque tenho certeza que eu vou poder te ajudar bastante com as suas dúvidas e que você vai se divertir no canal. Então, vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, eu quero avisar que, um, está tendo um constronto aqui em frente de casa, então, provavelmente você vai escutar alguns barulhos assim, então me desculpa. Dois, eu estou com a gente ao dor ligado porque está muito calor, então me desculpa de novo. Mas eu espero que, no final das contas, dê tudo certo, vocês consigam escutar direitinho e a qualidade esteja aos seus pais. Gente, eu vim aqui dar um pequeno adendo, sim, tem um negocinho no meu dente, que é comida, eu tinha acabado de almoçar. A pessoa aqui, cega no mundo, não viu o quanto eu estava gravando antes de gravar, eu só fui ver agora que eu estou editando, então essa foi eu editando o vídeo. E eu acabei de ver isso, então, eu não ia gravar o vídeo de novo, porque sinto muito, mas não vou gravar o vídeo de novo. Então, pelo amor de Deus, ignorem. Eu sei que é difícil de ignorar uma coisa dessa, se você percebeu, provavelmente você vai perceber agora o que eu falei, só ignorem. Eu sei, estou aqui, mas eu não ia gravar o vídeo inteiro de novo, tá? Só ignorem, tá? Obrigada, um beijinho. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre meu essay para minha faculdade dos Estados Unidos, porque algumas pessoas vieram me mandar mensagem no meu direct do Instagram, perguntando se eu podia mostrar foto do meu essay, como que eu escrevi, etc. Então, eu resolvi, por que não fazer um vídeo falando sobre isso? Porque a gente tem um pontinho vermelho na minha testa, eu não sei se vocês estão vendo isso, mas eu só saio, mas eu preciso mais soca, porque é o que mais tem aqui, né? Então, no vídeo de hoje eu vou começar a falar, eu vou falar um pouco sobre o essay, o que que é, e depois eu vou dar umas dicas. E é isso. Vamos começar logo isso, né? Porque vai ser um vídeo longo. A primeira coisa que eu vou falar é o que é o essay, porque muita gente não sabe o que é um essay, porque a gente não está acostumado com isso aqui no Brasil. O essay, ele é, não é uma redação, porque é redação que no Brasil está acostumado com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e, como é que fala o último negócio lá? A conclusão. Não é nada disso. A estrutura pode até ser a mesma, mas o jeito de você se botar no papel, o jeito de você escrever, são completamente diferentes. O essay, pra eles, primeiro que é muito maior do que a gente está acostumado, eu acho que o meu essay teve 3 páginas, se eu não me engano. Gente, eu tenho uma cadeira que gira, eu não tenho maturidade pra ter uma cadeira que gira, porque eu fico me mexendo o tempo todo no vídeo, então eu passo desculpas por isso. Mas continuando, meu essay teve 3 páginas, se eu não me engano. Eu não vou estar mostrando meu essay aqui, completo, porque talvez eu use ele ainda pra coisas de bolsa e etc. E eu achei melhor não mostrar, porque não é que eu não confio em vocês, é que tipo assim, vai que a escola viu o que eu mostrei, eu não sei. Porque lá eles olham tudo, eu fiquei com um pouco de receio de mostrar meu essay inteiro. Mas eu vou comentar sobre o que eu escrevi, como que eu escrevi, como foi o processo e etc. Mas infelizmente eu não vou estar mostrando meu essay por agora, porque eu provavelmente vou usar ele ainda. E então, é isso. Primeira coisa que eu quero... Primeira coisa, já é a terceira, a segunda, eu não sei. Mas uma coisa que eu quero comentar é que, quando você for fazer seu essay, quando você for entrar no Common Application pra faculdade, ou na application da própria faculdade, você vai entrar. E provavelmente eles vão te dar algum tema sobre o que você tem que escrever, ou eles vão comentar o jeito que você quer que você... Eles querem que você escreva seu essay. Eu fiz o meu essay através do Common App, que é o Common Application. Então, eles têm sete tópicos, que você pode escolher. Dentre esses sete tópicos, os tópicos mudam todo ano. Então, eu não sei qual vai ser o desse ano, ou o do ano que vem, ou, sei lá, quando você tá vendo esse vídeo. Eu não sei. Eu sei os tópicos que foram do ano de 2019, se eu não me engano. E eu vou botar eles aqui. Pode pausar o vídeo, dá uma lida. Esses foram os sete tópicos de 2019. Sim, você vai chegar ao último tópico, que é faça um essay da sua escolha. Ou seja, eles dão todos os tópicos que você pode escrever, mas no final eles dizem faça qualquer merda que você quiser. Não é qualquer merda, mas tipo assim, faça o que você quiser. Então, tecnicamente, você pode escolher um desses tópicos, ou normalmente sempre tem um faça o que você quiser no final. E foi o que eu escolhi. Então, como eu escolhi o último tópico, que é o que eu posso fazer meu essay livremente, Eu tinha recentemente, eu tava recentemente, eu estava no meio do meu intercâmbio, na época que eu tava vendo essas coisas de faculdade, etc. Foi logo antes de eu voltar pra terminar meu terceiro ano. Então, eu estava na minha faculdade, eu sabia, na minha faculdade, no meu high school, no meu intercâmbio lá fora, e eu sabia que eu teria que escrever esse essay. Então, o que eu fiz foi, eu fazia uma aula chamada ISP, não sei o que significa o nome, porque eu nunca lembrava. Era uma história de literatura e história americana e do mundo, e a gente escrevia muitos essays, e um desses essays que eu tive que escrever foi uma carta que eles pediram, foi até pra um livro que a gente leu, sobre a guerra do Vietnã, foi um livro que a gente leu, e a gente teve que escrever um essay, um essay bem pessoal, na verdade. Você podia escrever sobre qualquer coisa que você carregava com você, que lembra, eu acho que foi do livro The Things They Carried, eu não sei o nome português, que é de Tim O'Brien, e o essay que a gente ia escrever era sobre alguma coisa que a gente carregava com a gente, emocional, física, algum objeto, qualquer coisa, tinha uma abrangência enorme. Eu tive uma colega que escreveu sobre a calculadora, então, é uma coisa muito abrangente. Eu resolvi escrever sobre meu avô, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu resolvi escrever sobre meu avô, eu resolvi escrever uma carta, porque tinha que ser uma carta, uma carta não, não tinha que ser necessariamente uma carta, mas muitas pessoas fizeram como se fosse uma carta. E eu resolvi escrever uma carta pro meu avô, e conversando, contando, como se eu estivesse desabafando com ele, sobre o que estava acontecendo na minha vida, sobre os meus planos pro futuro, e sobre várias coisas que eu tinha guardado, que eu nunca consegui dizer pra ele. E eu resolvi escrever essa carta. Essa carta ficou com, acho que uma página, duas páginas, e eu trabalhei bastante nela, junto com minhas professoras, porque lá você pode pedir ajuda dos seus professores antes de entregar o trabalho, então eu fiz muito isso com elas. Então, eu fiz essa carta, quando eu estava no meu high school, e, tipo, eu nem pensei em usar pro meu essay, pensei um pouco, mas, tipo, eu não realmente pensei em usar pro meu essay. Mas, eu tinha essa carta pronta. E quando foi na hora de escrever meu essay, eu falei, vou usar aquela carta, porque é uma carta que mostrava muito como eu era como pessoa, quais eram meus objetivos de vida, como eu me portava como um ser humano, entendeu? Era uma carta que falava muito sobre mim e minha personalidade. E eu achei que iria ajudar muito. Conversei com o meu hostess, que ele é professor, etc. Eu conversei com ele. Conversei com minhas professoras, da época que eu fiz o meu essay, pro trabalho delas. E todos eles acharam que era uma ótima ideia. Então, eu peguei aquela carta que eu tinha feito há um tempão atrás, e eu comecei a editar, porque, pra deixar ela o melhor possível, ela tinha, se eu falei, duas páginas, se eu me engano, eu consegui fazer três páginas. Eu estendi o máximo que eu podia aquela carta, ainda com minha essência, ainda com tudo que eu queria dizer. Mas eu trabalhei bastante, eu trabalhei uns três meses. Eu comecei a trabalhar na minha carta, que já existia. Só pra você entender a situação. Se você não tem nada pronto, eu aconselho a começar bem cedo. Porque eu comecei a editar aquela carta em novembro. O final das aplicações era no 15 de janeiro. Eu comecei a editar... Foi nem novembro, acho que foi final, meio de outubro. Ou início. Não lembro. Eu comecei a editar ela uns três meses antes. Outubro, novembro, dezembro. Eu passei final do meu terceiro ano. Natal. Ano novo. Todo focando mesmo pra terminar esse esse. Pra vocês entenderem a dificuldade da coisa. Eu não tô querendo te dizer, tipo, ah, não faça porque é muito difícil. Eu acho que vale muito a pena. E eu acho que o que você escreve depende muito de quem você é e do que você quer passar pra aquela faculdade. Mas isso foi o que eu fiz, o que eu escrevi. É uma carta muito pessoal, inclusive. Por isso que eu não sei se eu conseguiria ler pra vocês. Mas ela é muito pessoal. Então é isso. Eu acho que vocês deveriam mesmo procurar saber se sua universidade, a universidade que você tá procurando, usa o Common Application, se as prompts que eles chamam, que são as opções, os tópicos. Quais são os tópicos? Se você pode fazer o uso de alguma redação passada, algum essay passado, e fazer algumas edições pra ter um essay bem melhor do que começar do início. Porque muitas vezes é muito melhor você pegar um essay que você já tem, que você acha que tem capacidade de se tornar um essay pra sua faculdade do que... E editar ele, do que começar, tipo, do nada. Então, é isso que eu tenho pra explicar sobre o meu essay e sobre o que é um essay. A gente vai agora pra minhas diquinhas que eu tenho pra vocês, que a maioria veio na internet. Mentira. Eu olhei na internet algumas dicas que o pessoal de lá tinha olhando os sites, etc. E eu fiz um compilado. E também eu vou adicionar umas que eu acredito que vão deixar a sua redação melhor. Então vamos lá. Gente, minha primeira dica é... O que eu conversei com vocês mais cedo. Escreva sobre algo que é importante pra você. Não pense... Ah, eu vou escrever isso porque a faculdade vai gostar. Não. Pense em alguma coisa que é importante pra você. Que te faz sentir bem escrevendo sobre. Ou que te deixa emocionada escrevendo sobre. Que você tenha orgulho. Pense em uma coisa que é bem importante. E isso vai mostrar a faculdade. Quem é você. E qual é a sua essência. Entendeu? Então isso é muito importante. Minha segunda dica. Que é o que eu tive que fazer com o meu essay. Não conte só uma história. Entendeu? Não fale... Ah, isso aconteceu. E isso aconteceu. Isso aconteceu. E o final foi esse. A medida que você conta a história. Você também reflete nela. Tipo, isso aconteceu. E eu percebi que as coisas... Não sou... Eu tô inventando, viu? Eu percebi que as coisas não são assim. E que... Blá, 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 blá. Eu aprendi muito com isso. Porque me fez uma pessoa melhor. Etc. Não assim, gente. Porque isso aqui tá uma merda. Mas tipo, é pra vocês entenderem a base do negócio. Não só conte uma história. Não só descreva o que aconteceu. Reflita. E conte pra eles seus aprendizados no meio do caminho. Porque eles olham bastante isso. Pra saber... Se você aprendeu. Se você se tornou uma pessoa melhor conhecida. Entendeu? Tá. A terceira dica é o que eu também já comentei. Comece cedo. Comece na metade do anote. O negócio é do F... Desculpa. Eu não vou enganar. Mas... A deadline. Se... O tempo que você tem pra escrever. Se você tem que entregar aquilo. Em janeiro. Comece em julho. Porque... Eu vou te dizer. O tempo passa rápido. E... Nunca tem tempo demais pra você editar. Então... Eu lembro que eu terminei. Você pode entregar antes. Mas... Eu lembro que eu terminei. Eu entreguei meu essay. Minha aplicação inteira. Na noite. Antes de... Do dia final. E... Eu tinha certeza que não tava tipo... 100% ainda. Então comece o quanto antes você conseguir. E faça várias rascunhos. Que é... Escrever várias vezes. Comece separando os tópicos. Tipo... Eu quero escrever sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Isso e isso. Depois que você escrever seus tópicos. Que você quer tipo... Na ordem. Introdução. Meio. Final. Na ordem. Quando você escrever a ordem. Seus tópicos. É... Depois que você ver isso. Você faz seu primeiro rascunho. Você fala o que você quer falar. Cru. Tipo... Isso aconteceu. Eu aprendi isso. Isso e isso. Isso e isso. Terceiro rascunho. Você começa a organizar os parágrafos. Organizar a composição do seu texto. Aí você vai continuando. Vai fazendo vários rascunhos. É... Outra coisa. Peça para outras pessoas corrigirem. Seu redação. Seu S. Não só faça por você mesmo. Não só use... Aqueles corretores que eu... Que eu dedico no outro. Que é o Grammarly. Que eu uso bastante. Que é bom. Mas não só use isso para corrigir sua redação. Peça para outras pessoas que falam inglês. Que entendem de inglês. Professores de inglês. De curso seu. Peça... Que entendem sobre o assunto. Porque não adianta nada você pedir para alguém ler. Sobre seu S. Se ele não entende nada do assunto. Eu pedi para os meus professores. De lá de fora. Lerem. Eles revisarem. Eu pedi para o meu hostage revisar também. Então é isso. Peça até seus amigos. Se você tem algum amigo que fala inglês lá. E estiver disposto. Que fala inglês lá. Que mora lá. Que esteja disposto a ler para você. E fazer edições. E te dizer... Te disser o que ele acha que você tem que mudar. E etc. Peça. Porque vale muito a pena. Eu pedi várias vezes para essas pessoas lerem meu S. E corrigirem. E me ajudam bastante. Então isso é muito importante também. Minha última dica. Eu estou lendo aqui, gente. Porque eu escrevi aqui. Porque eu estou com o celular. Eu não tenho câmera. Vocês já sabem disso. Minha última dica é... Tente ao máximo não repetir as coisas. Não repetir o aprendizado. Não repetir o que aconteceu. Não repetir dizeres também. Tente ao máximo. Eu sei que em inglês é mais difícil. Mas uma dica é você entrar e procurar os sinônimos das palavras. E mudar. Eu acho que no Grammar ele tem até como fazer isso. Você clica em cima da palavra que você quer mudar. E ele te dá opções de outros tipos de palavras. Que você pode usar que tenham o mesmo significado. Tente ao máximo não se repetir. Porque eles olham isso também. Outra coisa. Tente ao máximo não se contradizer. Não fale que você aprendeu uma coisa e depois diga que aprendeu outra. Ou que não aprendeu. Ou que uma coisa aconteceu e depois que não aconteceu. Ou que tipo... Até pequenas contradições. Tipo... Ah, eu aprendi isso. Depois você faz a mesma coisa de novo. Entendeu? Na história. Tente ao máximo se contradizer. Ou se repetir. Vamos agora para as minhas dicas do que não fazer na celeste. Que eu também peguei na internet. Minhas... Minhas dicas sobre o que não fazer no seu texto. No seu é aceito. Sim, muito importante. Não faça uma lista de coisas que você já fez. Tipo, não faça um... Ah, eu fiz isso. Eu ganhei isso. Tipo... Eu ganhei esse prêmio. Eu fiz isso. Eu... Sei lá. Sou muito inteligente. Não se engabe no seu texto. Porque... Uma coisa é você contar sobre um acontecimento. Um feito seu que você se orgulhou. E que você aprendeu bastante com isso. E outra coisa é você se engabar por várias coisas que você já fez. Então, tente ao máximo não se engabar. Porque... Não é muito legal em nenhum contexto. Sim. Segunda coisa. A não ser que você esteja se inscrevendo para a universidade católica. Ou universidade religiosa lá fora. Que pede o seu... Como é que eles se chamam? Peraí que eu vou procurar. Sim. O nome do negócio é Testemunho. Se eu não me engano. Eu posso estar completamente errada. Mas é porque... Eu não sei muito bem sobre isso. Essa parte de universidades católicas. E se eles têm uma redação. Mas é porque eu estava vendo um vídeo de uma menina no YouTube. E ela entrou numa universidade católica. Na Califórnia. E ela chamou de Testemunho. Então, isso me fez pensar que seja uma coisa diferente. Mas... Talvez não seja. Mas é isso, gente. Voltando para o meu tópico que eu estava falando. Se não for uma universidade católica dessa. Que faça um testemunho. Que peça um testemunho. Evite ao máximo botar. Sua opinião sobre religião. E sua opinião sobre política. E seu texto. Porque são tópicos muito contraditórios. Muito... Como é que fala? Que dá muita... Dá muita merda. Isso que eu vou falar. Mas tipo que dá. Que não é bom entrar em detalhes sobre. Então, evite ao máximo botar coisas sobre política. Sobre religião. Evite ao máximo. Assim, a última dica sobre o que não fazer. Fala sobre esportes. Porque... É uma coisa muito comum. Então, se você tem uma coisa extraordinária sobre ela relacionada a esporte. Vá com Deus. Mas... Muita gente escreve assim sobre esporte lá. Porque esporte é uma coisa tão... Tão comum. Que tem para eles. Que muita gente escreve assim sobre esporte. Superação. História de atleta, etc. Então, eles... Eu aconselho. A internet aconselha você a não escrever muito sobre esportes. Porque é uma coisa muito comum. E eles já sabem muito sobre isso. Então, se você tiver qualquer outra história. Use essa história. Gente, esse foi o final do vídeo. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais perguntas. Deixem no comentário aqui embaixo. Ou me mandem direct no Instagram. Que nem vocês fazem. Se você assistiu até o final. Muito obrigada. Porque isso significa muito para mim. Se você assistiu até o final. Comenta aqui embaixo. Comenta um emoji do seu animal preferido. Eu não sei porque eu falei isso. Mas é porque eu estou olhando para o mascote da minha universidade. É um patinho. Então, pensei em um emoji de animal. Então, comenta aqui embaixo. Se você assistiu até agora. Muito obrigada por ter assistido. Principalmente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu feedback aqui embaixo também. Caso vocês estejam ao fim. Eu tenho preguiça de comentar essas coisas nos vídeos de pessoas. Então, eu super entendo. Deixa só o emoji mesmo. Mas se você tem alguma dica de vídeo. Alguma pergunta. Algum feedback. Deixa aqui embaixo. Que eu adoro ler todos. Então, é isso. Me sigam no meu Instagram. Me sigam no meu TikTok. Por que não, né? Interajam comigo no meu Instagram. De vez em quando eu faço... Como é que fala? Perguntinhas, enquetes. Interajam comigo no meu TikTok. Passando tweets comigo, etc. Não sei. Eu adoro todos. Se inscrevam no canal. Que é muito importante para mim. Deixa um like nesse vídeo. E me dê opções de vídeo. Para o próximo vídeo. Eu vou estar postando todo sábado por agora. Eu vou estar tentando postar todo sábado. Vou tentar o meu máximo postar todo sábado. Eu vou sábado sim, sábado não. Dependendo do fluxo de ideias que eu tenho para vídeo. Se você tiver afim. Me siga no meu canal americano. Eu falo inglês. Eu faço outros tipos de vídeo. Completamente diferentes lá. E eu vou estar postando várias coisas sobre faculdade. Não faculdade. Mas tipo sobre... Tipo dele vlog de faculdades e etc. Quando eu estiver me mandando lá para fora. Então, caso você queira acompanhar isso. Meu... YouTube. Meu canal de YouTube americano. É isso. Beijinhos. Tchau, gente. Tchau.